O não cumprimento das normas sanitárias estabelecidas pelo governo do estado já resultou em mais de 3 milhões de reais em multas a 21 agências bancárias de todo o Maranhão. Além das aglomerações dentro e fora das agências e na operância do sistema, ausência de demarcação na área de alto atendimento e falta de álcool em gel, os fiscais do PROCON também constataram muitos caixas eletrônicos sem operação. Então seja a aglomeração externa ou interna, a não disponibilização do álcool em gel para os consumidores, um servidor, um funcionário para que possa verificar o distanciamento das filas, enfim, todas essas infrações que foram verificadas durante as ações de fiscalização que resultaram no alto de infração e no processo administrativo, acabaram por fim gerando essa sanção de 3 milhões que já foi emitido para esses fornecedores. 120 ações de fiscalização já foram registradas nos últimos 4 meses e como o trabalho é permanente, mais agências bancárias devem ser multadas nos próximos dias. O decreto assinado pelo governador Flávio Dino em abril atribuiu às instituições financeiras a obrigatoriedade da adoção de medidas para evitar a contaminação de clientes e colaboradores pelo novo coronavírus. Preciso que a instituição tenha esse cuidado, essa responsabilidade em fornecer ao consumidor que está indo lá consumir os serviços, os produtos daquela agência, que ela possa garantir, assegurar que o consumidor tenha a segurança necessária para poder estar naquele ambiente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.